Bem-vindos ao Mais Chops! Olímpio de Sousa! Brindemos, 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 brindemos. Brinde aqui ao nosso grande amigo, irmão, Zé Ayrton. Como é que começou toda essa história da roça? Eu nasci no município de Monte Santo de Minas. Tem uma ponte lá e quando a gente passa lá, o meninato de aguenta, uai! Uai! Na volta é... Eu vivo na roça até os oito anos de idade. O meu pai é uma pessoa muito à frente do tempo dele até. Olha o velho lá, você olha lá. Meu pai, minha mãe... Inclusive, eu trabalhava com meu pai. Meu pai montou uma sapataria. Meu pai tem noventa e sete, né? Olha isso, cara! As roças lá não tem nada a ver mais com o que era aquilo lá. A roça hoje tá urbanizada, o pessoal vive na cidade, trabalha na roça. O Brasil foi montado em cima de um projeto racista. O pensador que orienta todos os políticos brasileiros, o pensamento atual, chama-se Gilberto Freire. Pegou aquele trabalho do Paulo Freire e tirou o que tinha de... Gilberto, Gilberto. Só tunica de novo. Meu pai vai morrer um pobre. Deprimente até. Eduardo Moreira... A ideia é do Gessé de Souza. O princípio de que só a escola, só a formação, só o estudo, só o conhecimento é que vai capaz de libertar. Então, o Gessé propôs a criação de instituto. Instituto de Conhecimento Liberta. Eduardo Moreira é uma pessoa que era banqueiro. Vamos dizer que ele tenha se convertido, né? Esse cabra é muito bom. Ele deixou de ser um banqueiro para orientar a finanças. Nós quiseram criar um projeto que fosse sustentável. E só vai ser sustentável e só vai ser bom se você puder pagar os melhores professores e esses professores ficarem comprometidos. Que momento lindo? Uma Romeira gostosa. Aqui tem brigas. Cada briga do caramba lá. Mas não dura nada. Esse homem é um grande amigo. Me ajudou muito na minha formação. Foi meu professor de liturgia. A pessoa que eu respeito demais. O Padre Paulo é de uma simplicidade incrível. Então, isso daí, gente, eu estou do lado de um Frei. É o Frei Beto. Frei Leonardo Boff. Eita, lasqueiro. Foi um presente que nós demos para o senhor. E um urinchano indo no jogo do Palmeiras, isso aí vai ter um valor incrível. Essa mulher aqui é fantástica, né? Tá meio coando. Tá meio coando. E aí, gostando da conversa? Aproveita e curta o vídeo. E se inscreva no canal. Olha lá, ó. Olha aí, ó. Já é, já é candidato. Sua posição. A minha posição é tudo pela democracia. Imaginaio. E se você tem mais fotos do cidadão aí, do Sérgio Moro... Sempre vai ser outro. Sempre vai ser outro. Então tá bom. Será que sempre vai ser outro? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Não, aí tem um que eu vou ter que recusar. Ah, imaginei. Ai, 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 ai. Seria... Ele tá até saindo de selo, olha lá. Você vai pra Cuba, né? Aí eu acho que vai ter que mudar do Brasil, né? Isso aí foi. Quer dizer, facada não teve, né? Não. Polêmica, hein? Ixi, polêmica. Não, não teve, facada. Não teve, não teve. Polêmica. Não, não teve. Então, o Bolsonaro é um cabra perigoso pro país mesmo. E o Lula é... É uma das lideranças mais importantes. Aliás, da América Latina hoje, sem dúvida. E uma das demais lideranças do planeta, do mundo. Liderança política, respeitadas. E ele tem um jogo de cintura muito grande pra poder fazer esse trabalho todo. No momento, exige um cara que tenha peso. E que pode emalhar a vontade que não quebra. Como liderança nesse nível, é o Lula. Eu peço, pelo amor de Deus, entendo quando eu digo... E tô sempre dizendo isso, vocês sabem, nunca escondi. Classe média branca. Reacionária. Classe média branca, escravagista. Essa é a classe média branca. A classe média brasileira, ela tem esse papel. Você legalizar ou você deixar na minha destinoidade, não vai eliminar o problema da droga. Eu prefiro que você tenha coisa como legalizada. Eu já fui muito contra. Pô, como que você vai legalizar maconha só porque você não consegue controlar? Pô, eu já pensei assim. É absurdo isso daí. É absurdo. Eu sou religioso do menino. Não, sou religioso todos os dias, todas as horas. A minha motivação é religiosa. Agora, você pergunta pra mim, você acha que a religião deve ter sido levada para o governo? Esquece. Todos eles no teu caso são totalitários. Por quê? Porque os caras que estão lá no poder, eles assumem o lugar de Deus. Chico Buarque. Estão no Veloso, de um Javan, de um Milton Nascimento. São conteúdos que a gente tem a ver, né? A cara, sei lá, ensinar o cara a pescar. Um povo que ganha nada, que não tem nada, que não tem lazer, não tem nada. Esses caras são heróis. Eles pescam o dia inteiro pra poder comer... Pescam o café da manhã ou na hora do almoço tem alguma coisa pra comer, hein? Aprender a pescar com essa, gente, são professores. Agora, vai lá ensinar a pescar, mas, primeiro, vai lá no Rio dele. Pescam o café da manhã ou na hora do almoço tem alguma coisa pra comer, né?